GOMEI ON THE BEAT Já manchi mais um dia, a luta não termina Se tu és livre brinda, estás vivo, viva a vida Aprende depois ensina, a morte é certa sina Droga injeta SIDA, a gente altera o clima Já manchi mais um dia, a luta não termina Se tu és livre brinda, estás vivo, viva a vida Aprende depois ensina, a morte é certa sina Droga injeta SIDA, a gente altera o clima Já manchi mais um dia, o meu rap é exceticida Contra aqueles que eu escuto, eles falam da nossa vida Acho que foram eles que sentiram fome na barriga É mentira, há só locura e sou eu na minha A cut é firma bro, me comi e cunho a família From the streets, margem sul, terra maravilha Meu bro, na esquina, foi assim que vendeu a vida Money strong, me armando, vou-te esperar à saída Não caias na tentação, droga é armadilha Puxa de um canhão, larga a pica da serida Eu puxo num refrão só, pacientes a diga Rima, droga, com-te os ouvidos, bate e deixas trica Já manchi mais um beijo bro, eu estou na corrida Longe a guerra, a bater uma estrada de terra abatida A vida é curta e a luta é comprida Mensagem da rua, estilo caparica Hey, estilo caparica Mano, jubi, vita, confusão evita Hey, estilo caparica Estilo caparica Hey, já manchi mais um dia A luta não termina Se tu és livre brinda Estás vivo, viva a vida Aprende depois ensina A morte é certa sina Droga injeta sida A gente altera o clima Já manchi mais um dia A luta não termina Se tu és livre brinda Estás vivo, viva a vida Aprende depois ensina A morte é certa sina Droga injeta sida A gente altera o clima Hey, com meia Jamach Já vim buscar o meu Vocês vão buscar o vosso Toala Hey